Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, acabei de comprar esse ventilador aqui da Arno e eu acredito que ele seja novo agora no mercado o meu acabou de quebrar o Mundial, eu acho o Arno uma marca boa e antiga, né? Aí, acabei comprando essa daqui lá na Ponto Frio, loja do Ponto Frio e acredito que seja um ventilador bom, potente, né? E aqui tem algumas especificações dele força máxima, silêncio garantido aqui embaixo vem dizendo motor potente durável power zone área concentrada de vento máximo silencioso inclinação acionada por botão lateral base facilmente removível para lavagem é um design novo, né? mais sofisticado e moderno oscilação horizontal de 80 graus para uma ótima distribuição de ar fácil na montagem prático de para armazenar fácil para transportar e tem essa aqui também, a Ecofresh, né? até 20% economia de energia essa aqui é essa aqui é a embalagem que ele vem, né? vamos abrir a caixa aqui para poder ver o ventilador vamos abrir ele aqui, né? vamos abrir a caixa aqui �ker i a 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 Essa aqui é a base, esse aqui é o manual de instruções, tem algumas informações. Vamos lá, vamos lá. Você encaixa aqui. Aqui você encaixa ele aqui, essa parte aqui, por aqui na base. Aqui tem um botão de regular a posição que ele quer ficar. Um pouco mais pra cima, um pouco abaixo. Tem que empurrar essa parte aqui atrás que fica aqui pra poder se deslocar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau.